Olá, tudo bem? Então eu vou falar nos próximos minutos sobre um grande, grandes contradições na medicina veterinária nos dias atuais. Eu até acho que a gente tá falando aí de mitos, lendas urbanas, falta de atualização, falta de estudo também, e são os corticóides na emergência. Quando que a gente vai utilizar essa droga na emergência? Minha geração de veterinário foi, eu acho que uma das primeiras gerações que começou a pegar outros tipos de anti-inflamatórios, como eles começaram a ficar mais disponíveis, que seria o meloxicam, cetoprofeno, mas a gente pega até a década de 90, basicamente a gente tinha um ásion como droga anti-inflamatória de escolha. Eu lembro muito bem que meus professores mais velhos basicamente trabalhavam com corticóide, os mais novos já vinham com as outras drogas, enfim, algumas discussões sobre essas drogas, e a gente vai tentar colocar isso agora em panos limpos porque a gente tem esse problema diariamente na veterinária. Muita gente ainda acaba utilizando corticóide de maneira equivocada, infelizmente, né? Ele é uma baita de uma droga, a gente tem que lembrar que o paciente quando ele tá com dor, quando ele tá com processo infeccioso ou sofreu um trauma, o organismo dispara a liberação de corticóide em até 10 vezes, aumenta essa liberação, e isso claro que tem um benefício porque um hormônio, esse hormônio é hiperglicemiante, essa glicemia vai ser aproveitada principalmente por cérebro, por coração, a presença de corticóide, ela faz com que a catecolamina trabalhe de maneira mais fácil, digamos assim, eu facilito a exposição dos receptores à catecolamina, eu vou melhorar meu fluxo cerebral, eu vou melhorar o controle de eletrólitos em questão do sistema nervoso central, eu vou ter uma modulação na resposta inflamatória, eu vou provocar broncodilatação, então realmente existem inúmeros benefícios que o organismo tem ao momento que eu tenho um aumento da minha produção de corticóide. Só que eu tenho que lembrar que ao mesmo tempo que eu tenho benefícios, eu também tenho efeitos adversos disso. Então rapidinho, só para a gente contar um pouquinho de história, a glândula adrenal, ela foi descrita lá na década, nos anos 1516, se eu não estou enganado, e ficou lá meio que tipo, tem uma glândula, mas eu não sei para que serve. Então o Adson, em 1855, ele começou a fazer a associação de que pacientes que apresentavam anemia, apatia, debilidade, cardioarritmias, distúrbios coeracentéricos, esses pacientes, eles também tinham algum problema em glândula adrenal. Então ele conseguiu fazer essa associação, em homenagem a ele, médicos franceses sugeriam que o nome dessa doença fosse a doença de Adson, hoje a gente conhece por hipoadrenocortismo, porque realmente a gente tem um entendimento melhor da doença, no passado a gente não tinha esse entendimento, o Adson não tinha esse entendimento, ele só sabia, e devido a essa atrofia, o paciente apresentava esses sintomas. Em 1927, Rogoff, Junto e Stewart, eles avaliaram que cães que passaram por adrenalectomia respondiam, tinham uma melhora desses sinais clínicos da doença de Adson, ao receberem substrato macerado das glândulas adrenais, ou seja, eles começaram a realmente provar o que Adson tinha dito lá no passado, a associação que Adson tinha feito lá no passado. Porém, eles não conseguiam definir o que realmente na glândula fazia com que o paciente melhorasse, eles não conseguiam isolar o componente da glândula que fazia com que o paciente melhorasse. E daí eu começo a entrar na década de 30, onde Swingle e Feiner aqui repetem o estudo de Rogoff e Stewart com gatos. Então, gatos que recebem, que tem paralisia da glândula adrenal, recebem macerado de glândula adrenal e eles começam a mostrar melhora dos sintomas. Por muito tempo, estavam sendo avaliados que pacientes com artrite reumatóide que apresentavam icterícia tinham uma melhora durante o período de icterícia, tinham uma melhora na artrite reumatóide. Começou a observar isso também em mulheres grávidas. Mulheres grávidas que tinham artrite reumatóide e tinham uma melhora dos sinais clínicos naquele período. Não se entendia muito bem o porquê. Um dos estudiosos, que foi Kendall, ele começa a olhar isso durante duas décadas praticamente e tenta, se é icterícia, então, porque tem um aumento de bilirrubina, vamos dar extrato de bilirrubina. Enfim, se dá muita coisa para esse paciente pensando na icterícia. E esse paciente não mostra melhora. Ele só mostra melhora quando ele tem uma icterícia endógena. Então, aí, começa-se a buscar o motivo, o porquê. No início, com a Segunda Guerra Mundial, surge o boato de que pilotos da Força Aérea Alemã conseguiam voar atitudes maiores porque tomavam alguma substância da glândula adrenal. Surgiu esse boato, então a Força Aérea Americana pega e vai investir dinheiro para entender, para realmente purificar o extrato, a substância que realmente está fazendo com que os pilotos consigam voar atitudes maiores. Depois, isso caiu por terra, com os estudos, descobriu que isso não era uma verdade. Porém, isso rendeu um Nobel de Medicina para esses três senhores em 1950. Em 1949, eles conseguiram isolar a cortisona e ela leva esse nome justamente porque é a substância produzida no córtex da adrenal, então ela levou o nome de cortisona. E ao administrar cortisona aos pacientes com a artrite reumatoide, esses pacientes mostraram uma melhora significativa. Não foram curados, mas mostraram uma melhora significativa dos sinais clínicos. Então, a partir da década de 50, houve um boom, tanto em medicina humana, quanto em medicina veterinária, no uso de glicocorticoides. Então, a gente tem que pensar que isso já tem 70 anos e esse boom foi feito em cima desses exames, desses resultados de estudos iniciais, mas que hoje eles devem ser levados em conta que a gente tem inúmeros outros estudos. Então, imaginem que eles tinham acabado de realmente isolar a cortisona. E eu tenho que lembrar que ela também tem outros efeitos colaterais. Eu não poderia deixar de esquecer, falando em corticoide, glândula adrenal, do Dr. Cushing, neurocirurgião, contribuiu enormemente para a medicina, para a medicina veterinária também. Ele que relatou a tria de Cushing para a hipertensão intracraniana. E ele que avaliou que pacientes com acúmulo de gordura centrípeta, poliúria, polidipsia, fragilidade cutânea, estavam associados inicialmente a tumores hipofisiários e, consequentemente, ao hiperadrenocorticismo, também conhecido como síndrome de Cushing, muito conhecido nosso na veterinária. Eu só coloco ele aí realmente como uma homenagem a esse senhor aí, que lá em 1912, 1915, descreveu essa doença. Ninguém entendia ainda que toda a culpa era do corticoide, mas já se entendia, já se conseguia fazer essas associações. Então, algumas ações eu já citei, principalmente na hora do trauma ou do processo infeccioso, mas o glicocorticoide tem inúmeras outras ações no organismo. Ele regula glicose, proteína, gordura, todo o metabolismo delas. Ele permite a reação do corpo frente às doenças, foi o que eu citei. Ele melhora a senão das catecolaminas, ele inibe a liberação de óxido nitroso, óxido nítrico, desculpa. Então, ele evita a vasodilatação. Então, são todas ações potencialmente boas. E talvez isso faça com que a gente, quando estuda lá o corticoide, pense que o corticoide é benéfico. E eu não estou dizendo que ele é maléfico, eu só estou dizendo que a gente tem que ter critério para uso com o corticoide. E a gente vai começar a ver, em seguida, algumas das principais indicações, possíveis indicações, as possíveis indicações dele na emergência, e a maioria delas hoje vocês vão ver que caiu por terra. Então, ele é um assunto urgente e a gente precisa ter critério, que é o que eu já tenho falado desde os primeiros minutos da nossa palestra. Eu vejo muita gente nas internações e nas emergências usando corticoide, porque, como um colega meu contou outro dia, eu recebo um paciente encaminhado, de um colega, que o colega fala assim, é só para dar uma organizada eu coloquei um corticoidezinho. Então, uma dessas organizadas é aquela questão, o corticoide estabiliza a membrana celular. Os estudos mostram que essa estabilização de membrana celular depende de uma dose suprafarmacológica, ou seja, ele não estabiliza, porque a gente não usa essas doses. Se fôssemos usar essas doses, nós teríamos muito mais efeito colateral. Então, a gente tem que ter critério. Não é porque eu acho que funciona, que realmente funciona. E aí eu pego o exemplo que nós vivenciamos hoje nos dias atuais, o COVID. Cloroquina funciona ou não funciona? Máscara funciona? Isolamento social funciona? Ivermectina funciona? O que realmente funciona? E é interessante porque, no caso do COVID, a dexametasona é uma das coisas que funciona e usada precocemente. Então, aí fica até um paradoxo de não usar corticoide. Mas a gente tem que basear o nosso raciocínio clínico, o nosso critério de escolha em questão de, realmente, de utilização do produto. Desculpa, em busca de... de embasamento científico do que utilizar. Até porque a gente já tem muita literatura sobre o tema. Em 2017, o Journal da VEX veio com vários... É interessantíssimo ter acesso a esse volume do Journal, porque ele fala sobre várias controvérsias na veterinária. Uso de fluidoterapia, uso de coloide, uso de vasopressor. Enfim, esse volume é bem interessante sobre isso, porque ele, basicamente, trabalha com controvérsias. E ele trabalha com as controvérsias aqui do uso de glicocorticoide na emergência e na terapia intensiva no paciente crítico. E ele derruba por terra muita coisa que a gente acredita que seja verdade. A gente começa pela anaflaxia e o processo alérgico. É uma patologia emergencial? Tem uma indicação de corticoide? Tem. Eu coloco ali na recomendação, aqui embaixo, usar com cautela. Por quê? Porque a gente... Primeira droga no choque anafilático é a epinefrina, para garantir broncodilatação. E, consequentemente, também manter ela em infusão contínua para evitar a hipotensão desse paciente. Posteriormente, a gente optaria por antihistamínicos e, por fim, por corticoide. Lembrando que alguns pacientes são alérgicos a corticoide. O corticoide sintético. E a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente pode piorar o quadro. Nós não sabemos quem é. E vocês vão dizer, pô, Tiago, eu nunca peguei um paciente alérgico a corticoide. Outro dia, eu estava em um hospital e a enfermeira falou assim, parei com o processo alérgico. Para o líder e tema, já com um pouco de dificuldade respiratória num plano de socorro, me aplicaram corticoide, eu era alérgico, piorou meu quadro. Enfim, então, existe alergia ao corticoide sintético e a gente tem que cuidar com isso. Então, droga de escolha para anafilaxia é a epinefrina. O corticoide vai ser a nossa terceira opção. A SARA, a lesão pulmonar aguda, eu vejo muita gente utilizando, muita gente utilizando, e aí vem de novo uma dificuldade que nós temos dentro da veterinária, que é falta de estudo. Mesmo na medicina humana, os grandes trabalhos, os grandes trials que tem são com muito mais pacientes que a gente tem na veterinária. Se a gente pegar os relatos na veterinária, são 10 pacientes, um paciente para SARA, e uso de corticoide. Na medicina humana, a gente está falando de centenas de pacientes. É uma doença que, em medicina humana, a gente tem uma mortalidade entre 40% e 60%. A gente não tem esse número definido na veterinária. E isso é já justamente devido à falta de estudo. E o que os trabalhos com corticoide e SARA em medicina humana demonstraram? Que doses baixas, precocemente, há uma melhora do quadro. Diminui, melhora a oxigenação, melhora a complacência muscular, complacência pulmonar, desculpa, melhora a pressão sistórica, diminui os dias de ventilador, diminui os dias em estado de choque. Outras doses, que é o que se utilizava, pensando na questão de broncodilatação, mostrou que aumenta a mortalidade e é para se evitar. Então, se a gente for fazer um raciocínio para a veterinária, altas doses realmente já está descartado, porque já está descartado em medicina humana. Mas a gente não pode extrapolar diretamente as doses baixas de corticoide que se utilizam em SARA em medicina humana, porque a etiologia da SARA em cães e gatos, ela não é a mesma da etiologia que em medicina humana. Ela tem uma variação, então a gente deve evitar essa extrapolação direta de uso de corticoide. Então, de maneira geral, se evita o uso de corticoide em SARA. E aí eu aproveito, já que a gente está no pulmão, para falar de contusão pulmonar. É muito comum, muito comum o paciente com contusão pulmonar na emergência ainda receber glicocorticoide. Então, ele não tem indicação nenhuma, não existe nenhum estudo que mostre benefício do uso de glicocorticoide. E a gente tem que sempre lembrar de todos os efeitos colaterais. Ele predispõe à infecção, ele predispõe à úlcera gástrica, ele predispõe a problemas de coagulopatia, então a gente não utiliza. E já que eu estou falando de contusão pulmonar, eu vou expondir isso para não utilizar furosemida. A furosemida não vai funcionar. Ela vai mais prejudicar, porque se eu penso em contusão pulmonar, eu estou pensando em um paciente de trauma. Paciente de trauma, eu vou lembrar que esse paciente está perdendo o volume sanguíneo. Perdendo o volume sanguíneo e usando um diurético, perco mais volume circulante e eu posso piorar esse quadro. Então, aqui, falando de corticoide, Sara, não use. Fazendo um parênteses para a contusão pulmonar, não use corticoide, não use furosemida. No choque hemorrágico, acreditava-se que devido a melhorar o débito cardíaco, diminuir resistência vascular sistêmica, resistência vascular pulmonar, diminuir trombo pulmonar, pensava-se que diminuía, controlava-se um pouco a SID, a coagulação intravascular disseminada, se utilizava. Então, os trabalhos em medicina humana que compararam a utilização e a não utilização, a princípio mostrou-se os benefícios em utilizar, mas outros trabalhos mostraram que não há benefício na utilização e que sim, a gente já não deveria utilizar justamente porque sem esses benefícios somados aos efeitos colaterais do uso de corticoide, a gente não vê ganho nenhum na utilização dele. A gente tem que lembrar que o corticoide vai reter sódio, vai aumentar a hiperglicemia, vai gerar as úlceras que eu acabei de citar, as úlceras gástricas, as úlceras entéricas, aumenta o risco de pneumonia nesse paciente. Então, são todas coisas que a gente não quer um paciente que a gente já está lidando com um choque hemorrágico. Então, recomendação, isso baseado em estudo humano, porque os estudos na veterinária, de novo, são basicamente relatos de casos, estudos observacionais pequenos, a gente extrapola direto da medicina humana. Em choque hemorrágico, não se utiliza corticoide. TCE. O TCE é interessantíssimo, porque a gente vai falar mais pra frente, já existem trabalhos de 2004 que batem um martelo sobre uso ou não uso, e a gente ainda vê que o paciente às vezes acaba de chegar, está convulsionando, e eu arrisco a falar que às vezes antes dele receber um anticonvulsivante, fazer um ABC bem feito, ele recebe uma dose de corticoide porque é um trauma de crânio. Infelizmente, isso aí pra mim hoje é uma lenda urbana. E não adianta, ninguém consegue me convencer dizendo, mas eu sempre usei e sempre funcionou. A gente às vezes tem que lembrar que eu sempre usei, mas e tudo o resto que você fez, não foi isso que realmente teve efeito, então hoje a gente não utiliza corticoide pra trauma de crânio. E esse hoje que eu falo, a gente tá falando já na veterinária de uma recomendação de 2007. Tudo começa com o CRASH, com esse trial com 10 mil adultos, foi publicado em 2004, se eu não tô enganado, 2004, 2005. Ele avaliava o uso de corticoide e mortalidade em 14 dias. e foi um trabalho que foi paralisado, o estudo foi paralisado a partir da metade dos pacientes. Simplesmente por quê? Porque houve um aumento de mortalidade de 2% independente da gravidade. Então, quem usou corticoide morreu 2% mais. E não houve evidência de melhora clínica nenhuma, sem contar os efeitos colaterais como hiperglicemia e principalmente um dos efeitos colaterais aqui mais evidenciados nesse trabalho foram as ulcerações do trato gastrointestinal. Na estatística, esses 2% de mortalidade aqui, eles não se representam significativo, mas a gente tem que pensar que pela quantidade, por exemplo, existe uma comparativa de pessoas que sofrem trauma de crânio por ano no mundo. em uma década a gente evitaria a morte usando esses 2% de mais ou menos 500 mil pessoas. Só não usando corticoide, então aí eu tenho que pensar a diferença estatística e a diferença quantitativa. Então, não se usa corticoide, não se prova nenhum benefício da utilização dele. Esse foi um trabalho feito na medicina humana, alguns trabalhos pequenos na veterinária corroboraram com isso e aí a gente já entra junto com o trauma de coluna, porque a coluna nada mais é que uma continuidade do sistema nervoso central, do encéfalo e aí a gente realmente entra em controvérsias. Minha recomendação particular é não utilizar, assim como grandes neurocirurgiões, neurologistas, já tem o mesmo pensamento, eu passei a usar essa recomendação a partir de uma de uma recomendação do professor Bruno Torres, porém existem algumas evidências em medicina humana e algumas pequenas evidências em medicina veterinária que se eu utilizar doses baixas em fase inicial, então até oito horas após o trauma de medula, eu realmente teria um benefício. Então, eu não utilizo e aí eu coloco, se for utilizar no máximo em oito horas, existem trabalhos, por exemplo, com o da raça tec ou pós-cirurgia de coluna que não mostrou diferença nenhuma aos pacientes que utilizaram e não utilizaram corticoide, daí eu te pergunto, se não há diferença, para que eu vou utilizar algo, porque eu vou utilizar uma droga que gera efeito colateral, então eu sou sempre da questão do uso racional, do menos é mais. o documento que eu falei de 2007, que nós temos na medicina veterinária, sobre o uso de corticoide na neurologia, na neurocirurgia, foi de um congresso que houve na Austrália e esse documento ele fala trauma de crânio não se usa, justamente por causa do trabalho crash e foi realmente abolido o uso de corticoide nesses pacientes e ele cita que o paciente com trauma de coluna e daí eu já abro um adendo, as doenças, as discopatias, elas podem ser consideradas um trauma de coluna porque há uma compressão muitas vezes de maneira aguda, então o que ele fala sobre isso? Nas primeiras oito horas ele até indica usar com cautela, avaliar efeitos adversos e avaliar a resposta. E por último, e aí entra uma indicação de, seriam as únicas indicações que eu teria de corticoide também em SARA e trauma de crânio, então vamos lá, única indicação de corticoide em trauma de crânio e em SARA é quando o curso associado a eles com o CIRCE, que é a insuficiência relativa de corticoide, ou seja, por algum motivo o adrenal parou de produzir corticoide, isso acontece muito em paciente grave, então aqui eu ainda abro a CIRCE também para o paciente séptico, o paciente que entrou em séptico, esse é o único paciente que eu vou entrar com corticoterapia, desses pacientes graves que eu citei, porque a adrenal não está mais produzindo corticoide, no TCE um dos exemplos disso seria quando eu tenho uma lesão da glândula da hipófise, e eu acabo parando de produzir corticoide por causa de uma supressão do eixo do ACTH, e se eu não tenho corticoide, lembra que eu falei lá no comecinho da nossa palestra que o corticoide ele melhora a ação da catecolamina, então na ausência de corticoide eu não tenho catecolamina, então tu vai me perguntar como é que eu vou diagnosticar isso aí, vou fazer dosagem de cortisol, vou fazer supressão com ACTH, não, não vai porque não dá tempo, porque é caro, como é que eu avalio uma possível circe, hoje em medicina humana, eu vou avaliar essa patologia através de clínica, então eu fiz reposição volêmica no paciente, eu fiz vasopressor no paciente, ele continua hipotenso, ele continua não respondendo, é hora de entrar com dose baixa de hidrocortisona e a minha resposta de que realmente é uma circe é através da resposta do paciente, se eu entrei com dose baixa de hidrocortisona e as pressões começaram a melhorar, as respostas, as catecolaminas começaram a melhorar, significa que esse paciente realmente estava em circe, então existem grandes trabalhos na medicina humana, usando 200, 300 microgramas por quilo em infusão contínua e na veterinária existem alguns pequenos relatos, de novo, a gente fica um pouco para trás em relação à medicina humana, a maioria dos trabalhos fala entre 1 miligrama por quilo a cada 6 horas em cães, tem um trabalho que fala em 0,8 miligramas por quilo a cada 6 horas, dose única em gatos, o que a maioria dos autores cita é trabalhar entre 1 a 3 miligramas por quilo de hidrocortisona dividindo a dose 4 vezes por dia a cada 6 horas e é aí que a gente vai ter realmente uma resposta. Como a gente avalia, eu fiz a hidrocortisona e o paciente respondeu, eu sei que esse paciente estava num quadro de circe, então a única indicação hoje que a gente tem aqui de corticoide seria na circe e como terceira escolha lá na anaflaxia, isso falando das principais causas de emergência e das coisas que eu ainda vejo o pessoal utilizar corticoide, 2018 saiu um trabalho, o título do trabalho é Adrenal, é um título bem sugestivo, avaliando o uso de hidrocortisona em paciente com choque séptico já precocemente, ou seja, eu faço fluido terapia, resgate com fluido, esse paciente não tem uma resposta da pressora, eu vou entrar com as catecolaminas e nesse momento eu vou entrar com o glicocorticoide com a hidrocortisona, então você muito precoce com o uso da hidrocortisona. O Adrenal sugere que esses pacientes são melhores beneficiados, tem em poucas horas, em algumas horas eles já sofrem inclusive desmame dos vasopressores, porém a diferença foi de 26, a mortalidade foi de 26 para 27%, provavelmente esse trabalho ainda vai ser base para estudos futuros, que a gente vê muito isso na medicina, estudos futuros são necessários para comprovar, então o trabalho Adrenal sugere que talvez utilização de hidrocortisona precoce no paciente séptico que não responde a volume, então associar hidrocortisona aos vasopressores seja interessante de maneira precoce. Quem quiser dar mais uma lida sobre Circe em Cães e Gatos também tem essa publicação sobre controvérsias no Journal da VEX de 2015, é um journal que basicamente trabalha com várias controvérsias, uso de vasopressor, fluido-terapia, coloide, sim ou não, basicamente esse volume se baseou em controvérsias é interessante ler o volume todo e eu agradeço a disponibilidade de vocês, o tempo de vocês, desejo boas palestras, qualquer coisa, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, muito obrigado. e aí E aí